Olha só, gente, e sábado, equipes de 16 unidades de saúde aqui de Três Lagoas, né, se dedicaram na tarefa de atualizar a caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes aqui de Três Lagoas durante o dia de mobilização aí multivacional, de multivacinação. A Tati Sima, ela esteve em algumas unidades de saúde e acompanhou como foi o dia de vacinação aqui em Três Lagoas. Sábado foi dia de pular cedo da cama para muita criançada em Três Lagoas. Foi o dia D de multivacinação e centenas de crianças e adolescentes compareceram às unidades de saúde logo cedinho. Olha só, Iris, 11 aninhos e três vacinas para conta. É para a saúde, né, por conta que qualquer coisa que acontecer é importante tomar sempre. E suas amiguinhas na escola também estão com a vacina em dia? Sim. Certenas? Eu acho que sim, né? A Iris foi acompanhada pelo pai, Marciano Vital. Aliás, é aquela história. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Sim, claro, tem que trazer e temos que sempre cuidar do nosso filho, né? É o nosso bem precioso. E confiar na ciência? É, temos que confiar na ciência, porque a ciência cada vez que passa vai evoluindo, né? E tudo que é de melhoria para nós, é de segurança para nós e de saúde. E as vacinas do pai, estão em dia? Estão em dia. Tem que estar sempre ok. Todo ano eu vou, acabei de tomar agora, já para deixar tudo certinho. Não deixa vencer a vacina. O dia D de mobilização nacional da campanha de multivacinação nas crianças e nos adolescentes foi no sábado. Mas ao longo de todo o mês de outubro, as crianças e os adolescentes podem ir em qualquer unidade de saúde para deixar sua cadeneta em dia com as vacinas de rotina. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, o município deve colocar em dia a cadeneta de mais de 7 mil crianças e adolescentes. As vacinas, elas são ofertadas todos os dias, tá? Nas unidades de saúde, que fecham às 5 horas da tarde, a vacina é ofertada até... As salas de vacinas funcionam até às 4 e meia da tarde, tá? E nas outras unidades, que fazem parte do programa Saúde na Hora, como nós aqui do Interlagos, a sala de vacinas funciona até às 18 horas. Inclusive no horário do almoço, que às vezes, né, algumas pessoas acham que fecham, não, a gente permanece aberto para estar ofertando a vacina. As vacinas são importantes em todas as fases da vida. E para cada faixa etária, uma imunização é preconizada. Com os adolescentes, a HPV e a meníngua CWY, tá? E para as crianças, né, nós temos aí várias vacinas, mas a gente precisa, né, colocá-las em dia, então, de acordo com a idade. E no momento, uma das que tem sido bem trabalhada é a questão da polio, né, por conta da paralisia, mas também a do sarampo, né, por conta de casos de sarampo novamente no país. E não são somente as crianças e os adolescentes que têm a tarefa de manter a caderneta atualizada. Adultos e idosos também. Porque a vacina serve justamente para que nós possamos prevenir algumas doenças, tá? E a falta dela, né, a gente vê, infelizmente, o ressurgimento aí de algumas doenças, tá? E novos casos, né, de doenças que já estavam controladas. Então, é muito importante a gente manter as vacinas em dia para fazer a prevenção das doenças.